Aqui no meio do rio que eu me lembrei de uma coisa, cara. Vocês sabiam que aqui no YouTube tem a função de seja membro do canal? Muita gente já é membro. O que é ser membro do canal, gente? É como se você quisesse ajudar o canal, aí você se torna membro, como se fosse sócio do próprio canal, né? Tem uma mensalidade todo mês, né? Um valorzinho simbólico. Aí essa galera já tem muita gente, já tem mais de 50 pessoas, muito obrigado. Eu vou fazer um grupo de WhatsApp, né? Pra botar essa galera toda. Se você quer saber como é que é ser membro, gente, ó, tá aqui embaixo, do lado do canal, bem embaixo, tem assim, ó, seja membro. Aí vocês vão ver lá. Existem três grupos, né? Que eu botei bundinha nível 1, bundinha level 2 e bundinha level 3, ó. O bundinha level 1 e 3 eu vou extinguir. Deixa eu botar aqui que vocês não vão me ver não, por causa do sol. O bundinha level 1 e level 3 eu vou acabar. Aí se você perguntar por que, Tiago? Porque eu vou deixar só um level, né? O level 2. Então, se você já é membro e é level 1, passe pro level 2, né? E se você é membro e é level 3, passe pro level 2, tá bom? Por quê? Vai ter o grupo, vou mandar o link pra galera que é membro, né? Muito obrigado vocês que é membro. Tem cara que é quase... Ah, tem mais de ano que é membro. Muito obrigado, gente, é. Eu tinha esquecido dessa função, cara. Muito esquecido, é vacilo meu, ó. E antes que você comece a dizer, hum, vai fazer um grupo de WhatsApp só pra essa galera. Gente, não teria como eu fazer um grupo de WhatsApp pra todo mundo. Um grupo de WhatsApp só cabe o quê? 250 pessoas. O canal tem quase 270 mil. Então, quando você quiser falar comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp que eu te respondo com o maior prazer do mundo. Ah, Tiago, mas eu queria só conversar, mandar alguma dúvida, alguma dica. Não quero pegar nada, não. Então, pode mandar essa mensagem, gente. Eu demoro mais ou menos ali, tá diminuindo. Antigamente era um dia, eu tô diminuindo pra horas, tá bom? Então, quando você tiver uma dúvida, manda tudo de uma vez só, Tiago. É, isso, 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 que eu te respondo, cara. Ah, eu quero só fazer um elogio. Manda. Eu quero fazer uma clínica e meter o dedo no teu bitolo. Pode mandar lá, que eu sempre tô escutando vocês. Esse grupo vai ser pra essa galera, né? Porque essa galera é membro. Essa é uma função que o YouTube dá disponível pra gente, né? Criador de conteúdo, que ajuda bastante a gente. Porque toda essa parte do dinheiro, a gente vai investir toda no canal, cara. Tava falando toda. É, comprar câmeras. Eu tô pensando em pegar uma câmera agora, a GoPro, aquela 360. Bichinha é salgada. Mas, cara, ela vai fazer umas imagens loucas, cara. Loucas, loucas, loucas. Então, tudo isso é um investimento. Eu peguei o outro caiaque mero de novo, né? O Ieri recebeu, mas o frete tava dando quase mil conto. O Ieri, ô Thiago Aleime. Eu digo, Ieri, pois eu vou pegar de volta. Vou pegar com ele de novo. Vou mandar o valor pra ele, entendeu? Tá lá a Imperatriz, né? Vou trazer de Imperatriz pra cá. E assim, tudo isso, gente, é investimento. Investimento que a gente faz pra você receber um conteúdo bacana em casa. Vídeos com mais qualidades. Vídeos com as edições legais. Então, muito obrigado. Você que é membro, você que quer ser membro, vai lá. É um valorzinho simbólico, tá bom? E assim, é como se fosse só mensalidade. E a coisa, a vantagem de estar nesse grupo vai ser uma. Vai ter sorteios, tá bom? Vai ter sorteios todo mês. Pelo menos um ou dois sorteios. Sorteio de quê, Thiago? Dos brindes que eu recebo em excesso, né? Chumbinho, capa, roupa camuflada. Uma porrada de coisa que eu tenho lá em casa. Vou pegar tudo isso e todo mês vou fazer de um a dois ou até três sorteios. Thiago, como é que vai ser esse sorteio? Todo mundo que estiver no grupo vai ter um número, né? É só você perguntar, se estiver no grupo. Thiago, qual é meu número? Eu vou dizer pra vocês. Aquele é teu número da sorte. Vai ter um belo dia que eu vou dizer. Manda um videozinho que eu fiz o sorteio, pá. E o sorteado ganhou, tá bom? Tá bom, tá bom? Então, se você quer ser membro do canal, vai lá, dê essa força pro canal. Pra gente, cara, eu tenho um pensamento gigantesco pra esse canal. E muitos deles vai depender, ó, de mim. Deus todo, primeiramente Deus, cara. Deus é nosso pai, é nosso tudo. E Deus tá dando saúde pra gente, pra gente cada vez crescer mais. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado. E, segundamente, vocês que são meus inscritos, né? E agora, tem a galera aí que é membro, né? Tem o pessoal aqui. Ah, Thiago, eu não vou ser membro não, tal, tal, tal. Então, beleza, cara. Você tá no meu coração da mesma forma, tá escrito. E isso ajuda muito. Ah, mas eu participo do grupo dos amigos patrocinadores. Patrocinadores, ó, coisa gostosa. Tu é lindo demais. Muito obrigado. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer, cara. Eu larguei minha profissão pra ficar com isso. Porque, sim, a gente trabalha brincando. E eu vou, esse ano de 2022, já falei, parceirão Luiz, a gente vai viajar pra fazer umas caçadas totalmente legalizadas lá no Uruguai, né? Vamos só esperar o período de chuva passar. Eu quero ir também pro sul do país pra fazer a caçada de javali. Vou tirar meu CR agora pra secar aqui. Então, tem muita coisa legal vindo nesse ano de 2022. Graças a vocês, meus inscritos lindos, vamos crescer esse canal pra tornar um dos maiores no Brasil nesse segmento, tá bom? Então, muito obrigado. Se você já faz parte dos membros, manda mensagem lá no WhatsApp do canal, tá bom? Pra mim começar a fazer a paradinha toda. Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem, cara, o tamanho daquele morro. Acabei de sair das ilhas. É nóis!